Boa noite, pessoal. Se você não fica no canal, se inscreva. Hora da janta do Rambo, ó. Comidinha. Cheia de carne. Come tudo, Rambo. Toma. É importante que isso seja revertido. No caso contrário, os nossos hospitais vão parar, nossos laboratórios vão parar. Nosso atendimento à população mais vulnerável terá que ser interrompido. Nós pedimos o condicionamento do Ministério da Educação sobre esses cortes no orçamento que estamos esperando hoje em dia.